Música Olá amigos do Central do Esporte da UFN TV. O quadro História das Copas de hoje apresenta as Copas de 1990 e 1994, o período que ficou conhecido como a Era Dunga. O Brasil passava por transições político-econômicas, com a criação do Real, e o mundo saía da Guerra Fria para o foco em conflitos no Oriente Médio. O futebol se ampliava e entrava com força no mercado norte-americano. Música Pela segunda vez na história, a Itália seria sede de uma Copa do Mundo, desta vez sem o julgo fascista que comandava o país na década de 30. O Brasil era governado por Fernando Collor de Mello, que logo do primeiro mês de governo, confiscou as contas dos brasileiros. Uma crise que se acentuou sem que fossem resolvidos os problemas econômicos do país. No futebol, a situação também era complicada. O treinador Sebastião Lazzarone conseguiu o título da Copa América em 1989, realizada no próprio Brasil, e a classificação das eliminatórias em jogo polêmico contra o Chile. Porém, o time, mesmo com destaques como Romário, Careca e Dunga, não inspirava confiança. Em gramados italianos, a classificação na primeira fase, em Turim, foi enganadora. Tanto que nas oitavas de final, os brasileiros foram derrotados pelos hermanos argentinos. O gol ocorreu em uma jogada combinada de Maradona para Canidia. A derrota por 1 a 0 acabou com o sonho do Tetra, e batizou o período vivido pela seleção brasileira como a Era Dunga, uma analogia ao jogador que tentou, mas não conseguiu marcar o craque Maradona naquele jogo em Turim. Ironicamente, os argentinos haviam chegado até ali com muito sofrimento. Atuais campeões do mundo estrearam com derrota para Camarões. Os africanos, aliás, foram o primeiro time da África a chegar às quartas de final da competição. Após também derrotarem Colômbia nas oitavas de final, um jogo vencido por 2 a 1 na prorrogação, com dois gols de Roger Milá, que tinha 38 anos naquela época. Uma alegria que só diminuiu quando a Inglaterra superou os africanos por 3 a 2. Ainda sobre os argentinos, nossos vizinhos sul-americanos enfrentavam os anfitriões italianos em Nápoles, cidade onde jogava e morava Diego Maradona. O jogo pela semifinal dividiu os torcedores do Nápoles, time em que Maradona jogava. Os italianos abriram o placar com o Sabator Esquilatti, que foi o artilheiro e eleito melhor jogador da competição. Canidia, sempre ele, empatou para os argentinos e o jogo foi para a prorrogação, onde persistiu o empate em 1 a 1 e a vaga acabou sendo decidida nos pênaltis. Aí, o goleiro argentino Sérgio Goicocheia foi o grande nome da disputa, defendendo as cobranças de Roberto Donadoni e Aldo Serena. Os argentinos não decepcionaram e venceram por 4 a 3 a disputa por pênaltis. A segunda semifinal também foi decidida nos pênaltis. Alemães e ingleses empataram por 1 a 1 e nos pênaltis a Alemanha Ocidental avançou para a final, para repetir contra a Argentina a final da Copa de 1986. A decisão foi um jogo muito disputado. Quando faltavam apenas 5 minutos para o fim da partida, os alemães converteram um pênalti batido por Bremen e consagraram a revanche de 4 anos antes. Esse seria o último título da Alemanha Ocidental, já que desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, o processo de reunificação caminhava para o surgimento da Alemanha Unificada, em outubro de 1990. Lothar Matheus levantou o terceiro troféu alemão e coroou o ambiente de festa em terras italianas. Alemanha campeã, a Argentina de Maradona vice, Itália em terceiro e Inglaterra em quarto foram as melhores classificadas da Copa de 1990. Em 1994, a Copa do Mundo foi para a terra do Tio Sam, símbolo do desenvolvimento do capitalismo. E os Estados Unidos captaram o mega-evento para trazer mais divulgação da imagem do país, agora a única superpotência mundial após a dissolução da União Soviética. O tamanho continental fez com que as seleções tivessem que percorrer longos eslocamentos. Muitos estádios utilizados para jogos do futebol americano foram adaptados para receber o futebol. E comercialmente, a Copa foi um sucesso estrondoso de público. No campo, a FIFA abriu uma vaga a mais para os países africanos. E nessa Copa, várias equipes tradicionais ficaram de fora, como Uruguai, Inglaterra, Portugal, França e Dinamarca, então, a atual campeã europeia. Se fora do campo houve muita mobilização, dentro dele o torneio foi marcado por seleções pouco criativas. No entanto, a média de gols foi positiva, 2,72 por jogo. A Copa de 1994 foi também marcada por algumas polêmicas. A maior delas ocorreu logo na fase de grupos. O craque Diego Maradona, em franca de credência física, foi suspenso devido a um resultado positivo no exame antidope realizado após o jogo contra a seleção da Grécia. Anfitriões, os Estados Unidos fizeram uma Copa digna. Encontraram o Brasil nas oitavas de final e foram eliminados no dia 4 de julho, o dia em que os norte-americanos celebram a independência. O Brasil seguiu sua trajetória, vencendo a forte seleção holandesa, naquele que é apontado como o melhor jogo do torneio. O placar de 3 a 2 com um golaço de branco, que substituía Leonardo expulso contra os Estados Unidos, ficou registrado com uma das cenas da Copa. Na semifinal, também com muita dificuldade, o Brasil venceu os suecos, com um gol de cabeça do baixinho, mas sempre presente Romário. A final foi disputada no icônico Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, com um público superior a 94 mil torcedores. Foi um jogo truncado, a partida se arrastou para a prorrogação e depois, pela primeira vez na história, a decisão de uma Copa do Mundo seria disputada nos pênaltis, após o 0 a 0. Nas cobranças, o zagueiro Márcio Santos errou para o Brasil, mas Franco Baresi, Massaro e o craque Roberto Badi também erraram para a Itália, O destaque foi o goleiro Cláudio André Tafarel, que defendeu duas cobranças. Após muita expectativa e nervosismo e também 24 anos de espera, o Brasil conquistava o mundo com um futebol eficiente. Dunga levantou pela primeira vez a taça FIFA e com Romário sendo eleito o melhor jogador do torneio. Brasil tetracampeão mundial, Itália vice, Suécia em terceiro e Bulgária em quarto, foram as melhores classificadas na Copa dos Estados Unidos da América. Por hoje é isso, amigo do Central do Esporte. Até a próxima!